E aí, pessoal? Eu sei, está ridículo. Pois é, mas isso é porque eu não sou um cara muito amigo do convencional. E também, se vocês acham tão ridículo quanto eu, o problema é de vocês. E é sobre isso que eu quero falar, de propósito. É sobre problema. Primeiro, vocês já notaram que muitas vezes vocês veem um problema, o problema acontece na frente do empreendedor ou de qualquer pessoa e você começa naquela, ah, eu vou deixar um tempo, vai que passa ou vai que a vida resolve. Mas normalmente esse problema vai com uma bola de neve, ela vai sendo formada e vai ficando ainda maior. Pois é, a nossa mente, ela tende a querer fugir do problema. Ela entende, poxa, por que eu vou enfrentar isso? Será que tem um jeitinho de eu não ter que passar por esse desgosto? Ela também é de consciência, é óbvio que ela prefere isso. É muito melhor para ela não ter que enfrentar. Então, qual é o segredo aqui? O segredo aqui são os búfalos e as vacas. Puta, agora o Bruno Pirotti botou um chapéu ridículo e ainda veio falar de búfalo e vaca. Exato, gente. Vocês sabiam que nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo muito interessante para entender essa questão dos problemas e eles viram sobre os búfalos e as vacas. Como está se aproximando uma tempestade muito grande lá, eles notaram como é que é o comportamento dos dois. Então, está vindo a tempestade e as vacas quando sentem isso aí, os animais têm um sentido maior, que está vendo a tempestade, elas começam a correr em direção oposta. Ou seja, começa a vir a tempestade e as vacas estão indo para lá. Conforme a tempestade chega, elas ainda estão fugindo. E o que acontece? Elas se molham muito. Elas fogem do problema em questão. Ao contrário, os búfalos, quando vem a tempestade, eles começam a correr com toda a força que podem em direção à tempestade. E assim faz com que os búfalos passem muito rápido pela tempestade e não se molhem tanto. Ou seja, eles vão de encontro ao problema. E é muito parecido isso na nossa vida. Se você vai de encontro ao problema, se você vai de encontro àquilo que surgiu para resolver logo, normalmente ele não vai ter tempo de se tornar tão grande ou, principalmente, pelo menos você se livra daquilo mais rápido. E assim pode dar continuidade. É ao contrário das vacas que vão sofrendo muito mais. Ou seja, aquela pessoa que vai tentando fugir do problema, daqui a pouco a bola ficou tão grande que ela está presa naquilo e vai se molhar muito mais na questão. Então, fica a dica aí para vocês de como vocês querem ser daqui para frente, lidar com os problemas, quando vem os problemas. E aí, viu ele? Vai de frente. Eu acredito que vai ser bem melhor para vocês. Aproveitem que, quando estiver agora no final do canal, aproveitem para dar um subscrever ali, para você estar recebendo constantemente os vídeos quando estiver lançando e também os materiais todos. É bem aqui pertinho. É só botar subscrever e aproveitem e dar um curtir lá para a gente saber se está indo bem os vídeos, os materiais e tudo mais. Um grande abraço. Um grande abraço.